Bom dia, boa tarde, boa noite, você que tá vendo esse vídeo aqui, chegando agora. Hoje eu tô fazendo uma limpeza aqui, gente, olha, eu tive que afastar todos os vasos pra limpar todo o chão, né, regar elas mais pra cá, chegar ela mais um pouco pra cá, limpar o lado de lá, a limpeza aqui tá geral, né, mas hoje eu vim te contar esse vídeo especial pra gente conhecer a rosa do deserto, a golden cicada. Aqui no meu canal ainda não lhe mostrei porque falta flor, né, então a gente espera nascer a flor pra poder aparecer ela, mas eu vou começar por essa Miss Vietnã, né, essa é espetacular, né, gente. Olha, vamos aproveitar esse finalzinho de tarde agora que nós estamos aqui e trazer pra você, ver, olha aquela ali abrindo, gente, tá começando a abrir muita flor, as minhas rosas do deserto estão assim, ó, desesperada, querendo abrochar, né, desabrochar, muita lindeza aqui. Mas eu quero te mostrar aqui essa rosa do deserto golden cicada, gente, essa daqui ela é especial, espetacular, espetacular. Já de antemão eu quero te contar que ela tem um cheirinho, ela é perfumada. E as pétalas dela, gente, é assim, ó, pontuda. Olha que coisa mais linda, gente. Ela é assim, toda linda, né, ela já tá com o terceiro dia de aberta. Quem assistiu aí o meu live, né, a minha live essa semana, deu pra observar, né, como ela é muito amarelinha. Gente, ainda resta acho que duas ou três golden cicadas no estoque. Então, agora eu tô fazendo aí uma turma, né, de amarelas que vai entrar no nosso catálogo. Muita rosa, yellow strong, yellow submarino, a golden cicada, tem muita, muita, a yellow strong ainda é mais amarela que essa, né. Temos já a aurora, nós estamos com muita amarela também no estoque. Vamos fazer também a graziella aqui também, o pessoal tá correndo atrás, muita gente querendo também, acabou rápido, porque amarela é demais, né, bridal, porque eu ainda tenho, viu. Mas, gente, olha que espetáculo, né. Ela tem, ó, uma, duas, três camadas de pétalas de flor, ó, tá vendo? Três camadas de pétalas, que coisa mais linda, né. Olha ela de longe, olha como é que ela dá assim, ó, quem chama atenção, né, a vermelha ou a amarela, né. A amarela sempre é um destaque, né, acho que em tudo, né, olha que coisa mais linda que fica, né, olha que espetacular. Quando você vai chegando perto, olha como ela é linda, né, ela é bem amarela, aproveitando o finalzinho do sol, e aí você já pode observar o tom realmente de amarela que ela é. Você pode observar, né, ó, com três dias de aberta, como é que ela tá ainda? Bem amarelinha, né, e as pétalas dela, ela tem esses bordadinhos, ó, em volta, tá vendo? Ela é toda assim, diferenciada, olha como é que é a pétala dela, ó, olha, parece até outro tipo de rosa, né, outro tipo de flor, mas essa aqui é a genética da golden cicada. Olha, ela é totalmente amarela, tá? Até o fundo dela também, ó, às vezes, normalmente, todas as amarelas, ela tem um fundo branco, mas ela não. Ela tem um fundo aqui, ó, toda amarelinha, linda, né? Então, corre que acho que só tô com três no estoque, beleza? Agora, vamos te mostrar aqui, olha essa lindeza aqui, gente. Olha, passeando aqui pelo meu jardim, olha aqui, que coisa mais linda. Olha, gente, olha a borda da pétala dela, é linda demais, afemaria. Olha, parece que ela tá pegando fogo, né? Olha aqui, não parece? Olha que linda, ela é branca com preta. Branca, branca não, ela é vermelha com preta. Lindésima demais. Olha que linda, ela tá abrindo outro botão, né? E um botão, olha o vermelho. Bem, cheguei. Ela é muito cheguei, ó. Cheguei chegando, olha. Destaque dela, da vermelha com amarelo, né? É lindésima. Aqui ela já abriu, já tá abortando a flor. É linda, gente. Olha que linda. Eu tô com muitas aqui no estoque, aqui nos meus catálogos. Olha essa daqui, que coisa mais linda, gente. Olha. Essa aqui é aquela EV 421. É espetacular. Eu tô com mais aqui também aberta. Olha como ela é linda, né? Eu tô com mais aqui aberta. Deixa eu ver ali. Ah, essa daqui que eu queria mostrar pra vocês. Acho que eu ainda tenho algumas no estoque. Essa daqui, gente, é a... Deixa eu ver. É a bebezão. Olha a bebezão, como ela é linda. Gente, a bebezão, ela é realmente uma bebê linda. De duas camadas, né? Duas pétalas de camada de flor. E olha como ela é espetacular, né? Olha como ela é linda. O fundo dela é escuro, né? Ela é esse tom aí mesmo que você tá vendo, né? Muito bonita. Só não é perfumada. Mas é muito espetacular, né, gente? Olha que espetacular. Ela é uma flor muito linda. Vamos ali também. Vamos aproveitar a gente e dar um passeio aqui pelo nosso jardim, né? Essa câmera tem hora que ela dá uma murchada na imagem, né? Mas já tá chegando um outro aparelho aí maravilhoso. Que nós vamos ter lindas e belas imagens aqui da Deia Rosa. Tô só aguardando chegar. Gente, olha que coisa mais linda. Olha essa. Essa aqui é a JL. Olha como ela é linda. Linda, linda, né? Ali ela já tá abrindo. Olha o céu, gente. Olha o nosso céu, né? Tira um minutinho. Olha pro céu. Ora. Reza. Pede a Deus, né? Por sua saúde. Por sua vida. Por você tá aqui, viva, nesse mundo. Poder fazer tudo aquilo que você almeja, que você ama e gosta, né? Peça perdão. Agradece. Olha essa daqui, gente. Aqui é a Etna. Olha, andei fazendo a poda dela. Vamos ter Etna no estoque. Eu tô fazendo enxerto dela. Ela tá pra abrir aqui, a Etna. Olha que linda. Isso aqui é a JNR. Também tá pra abrir. Eu sei que ela tá aqui no desespero total de querer sair flor, de querer estourar botão, né? É muito botão. Não é pouco não, gente. Olha. Que coisa linda. Isso aqui é a Deia Rosas. Também tá pra abrir. Em breve nós vamos ter bastante flor. Porque o verão tá chegando, o inverno tá indo embora e vamos ter muitas flores, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Vou continuar com a minha limpeza aqui. Que, olha, ficou até a marca dos vasos no chão, né? Porque eu arredei pra cá um pouquinho. Botei algumas pra cá. A gente tá fazendo a limpeza. Mato. Mato que não pertence a nossas rosas, né? Ah, gente. Olha o que eu ia dizer pra vocês. Eu costumo aproveitar os espaços também pra colocar a cebolinha. Como as raízes delas são muito fininhas, não agride a rosa, não tem problema. Então, eu vou aproveitando os espaços e vou colocando as cebolinhas. Olha aqui. Que coisa mais fofa, né? Tenha muita cebolinha pra colocar na nossa comida, né? Eu faço assim. Eu vou aproveitando. Quando eu cortar, tiver bastante corte dela. Torar aqui embaixo. Ou ela vai dar uma continuidade. Ou então ela vai morrer. Mas isso aqui tudo é cebolinha, gente. Olha que linda. É isso aí, gente. Me digam aí se vocês aproveitam o vaso de vocês também. Pra colocar. Pra semear a semente. Pra colocar. Ó, estaca também. Eu vou colocando estaca. Aquela que a gente fez do vídeo. Olha aqui, gente. Como já tá brotando. Ó. Tá vendo? Olha aqui a brotação dela. E aqui já coloquei outra. Tá firme e forte, ó. Todas duas. Tá aí. Deixa aí. Não mexo. E ela vai... O quê? Brotar. Breve nós vamos ter muda dela também, né? Então, é isso aí. Deus abençoe a cada um de vocês. Breve vamos ter bastante flores aqui no nosso canal. Vamos ter mais novidade. Tudo pra lhe agradar. Agradar seus olhos. A sua vida. A sua... O seu espírito, né? A sua alma. Que é tudo que a gente quer, né? Que gosta. Flores. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.